Sábado 9 de junho é dia de mais uma edição do projeto Câmara na Praça. As atividades vão ser organizadas aqui em frente ao prédio do Legislativo a partir das 10 da manhã. E para ter mais detalhes, eu converso agora com o vereador Rodrigo Matos, presidente da Câmara Municipal e idealizador desse projeto. Rodrigo, essa ideia de trazer a população para o prédio da Câmara, aqui em frente ao prédio do Legislativo, deu certo, né? Já está virando uma tradição em Júlio de Fora os eventos que a Câmara faz, mas o nosso principal objetivo, primeiro, é aproximar a população do Poder Legislativo, dos vereadores, é trazer os serviços que a Câmara presta no seu dia a dia, às vezes no horário diferenciado, no sábado, que as pessoas têm mais acesso e vão poder solicitá-los, como o trabalho do CDECOM, o trabalho do CAC, vai estar todo disponível aqui para a população no sábado e também para a gente fazer a ocupação do espaço público, que é o Parque Alphys, que é a nossa mais bela praça e mais importante. A gente trazendo esses eventos, a gente traz a população para ocupar esse espaço, que é muito importante, e melhorar a frequência do Parque Alphys. Então a gente vai trazer, além das atrações culturais, que é o Etcetera, e também teremos uma participação especial do Vitinho, do 11 e 20, que não está aí na programação, mas vai ser uma surpresa que a gente está preparando. Nós vamos ter comidas, o Bazar das Quatro, que é um evento já famoso em Júlio de Fora, vai aqui apresentar as suas peças, as suas roupas, que eles disponibilizam para a venda para a população. Então vai ser uma grande festa, com comida, bebida, cultura. Teremos a Feira de Adoção de Cães também, vai ser um evento para a família e para a cidade de Júlio de Fora, para o cidadão de bem, ocupar o nosso Parque Alphys e melhorar a nossa frequência aqui. Sobre isso, vereador, ocupar o Parque Alphys, de um evento para a população de bem. Um evento para a família, essa tem sido a característica de outros eventos aqui em frente à Câmara Municipal também. A gente quer trazer o que Júlio de Fora tem de melhor, que é o seu povo, a sua população, que é a maioria da população de bem. Quer trazer os jovens, o evento da Bazar das Quatro atrai um público jovem, que é para conhecer a Câmara, conhecer os vereadores, conhecer o poder legislativo e trazer cultura, lazer, que eu acho que a nossa cidade e a nossa população também precisam. E queria convidar todo mundo para participar desse evento, só é um sucesso graças à participação popular. Então para a gente continuar fazendo esses eventos, é preciso que a população participe, eu tenho certeza que vai ser um grande evento e a gente convida todo mundo para vir participar de 10 às 6 da tarde, 7 da noite, de 10 às 19 horas, vai ter um grande evento, uma grande opção de lazer para toda a cidade.